Entrada da Grande Ara, de letra Moisés, da boca do gol, e o Rafa vai marcar, invadiu de canhota, bateu, passou! Gol do Palmeiras! Jogadaça do Verdão! Que bela bola pro garoto, Moisés, Moisés, foi de letra, lindo o toque, o garoto entrou, lado esquerdo, aqui na Grande Ara, e aí não quis nem saber, toque magistral do Moisés, e aí foi de canhota, rapaz, uma paulada! E o Rafa, camisa 28, faz a festa do Verdão em Lima, no Peru, bonito, Palmeiras indo pra cara, o Jovem Pan da Copa, Libertadores, 14 pra terminar o primeiro tempo, e o Rafa, e o Rafa, e o Rafa, coloca a bola na rede, Palmeiras 2, Aliança 0, Campos, essa aí passou!